Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Só neste momento 9h58 Procrastinação não sei melhor Agora é isto, não? É só uma noite, então Acho que sei Eu vou levar este biquíni Tipo assim Escondido Pai malta Chegou a hora e o dia De irmos, são neste momento 2h40 e o meu pai está a gritar Ao telefone, don't mind É só uma noite Tipo, é super rápido Mas tipo, é para relaxar e é uma girls trip Oi Let's go Meu Deus Chegamos ao tela Ai Chegamos ao tela E aqui Não é que está o número? Esta Esta Não é que está? Esta Não tinha visto Ok Não dá Acho que não conseguimos entrar É melhor meter as coisas Nossa chocada E bem vinda Bárbara Olha a piscina que o hotel tem Eu já vos vou fazer um room tour Mas eu primeiro quero ver os preços do room service Que é essencial Eu vou vos mostrar Tipo é o preço das coisas do hotel Aguinho Bem vindo ao meu caso A entrada Ok então Aqui nós entramos Principalmente o quarto O que foi, a cama Os rolos Temos aqui um espelho enorme O preço Que eu mostrei ao meu caso A vista Olhem para isto Cá Isto aqui é a mesma porta de rico Para ver Temos aqui a casa de mano O lavatório O chuveiro As toalhas A sarita né gente Aqui é o bar Mas agora estamos a ir ver O monumento de Como é que se chama? Santa Luzia Santa Luzia Nós compramos o nosso lanche no continente Está aqui Amanhã temos que acordar cedo por causa do pequeno almoço Tinha lá tipo uma plaquinha Mas é que a partir das nove e meia Há filas Às vezes para entrar no pequeno almoço E isso não pode acontecer Eu costumo aguentar isto Então Eu temo que eu já não como Bico de pato Eu e a mãe vamos subir lá em cima Agora acho que é 2€ por pessoa Como é que põe lá? Queres? Queres mesmo? Agora clica mais uma vez a ver se sai 2 2 ok Quero vim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus É outro ataque aqui Está bem? Vamos mais escadas Chocada Ai não! Meu Deus, eu vou cair! A mãe tem a casa a cheirar, não sabes? Não chores mãe, eu gosto de uma música de paz! Apesar do chão... Apesar do chão... Apesar do chão... Face o chão! Apesar do chão... Ok, já é tipo um bocado depois, já é um bocado depois e a mãe viemos para o hotel descansar um bocado, porque tipo eu estou completamente partida das pernas literalmente. Mas agora vamos nos preparar, nós vamos jantar aqui ao Nick, que tem aqui do lado literalmente, é só passar a passadeira. Eu vou levar isto de recordação. Acorda-nos já a mãe? Não, vai 9 e 8? Tive quase 9 e meia. O barco era enorme, eu não estava à espera que fosse assim, literalmente. Foi 5€ cada pessoa, tipo eu amei. E eu e a mãe vestimos os robes. A mãe trouxe fruta de casa. Pobre, continua sempre pobre. Acho que isto não se vai ver nada. Põe a câmera mais para cima e assim apanhas-te tudo. Vais tirar? Não, não tire. Meu Deus. É? Fica aí. Chocada, tipo esta ficou bem mal porque não se nota absolutamente nada que nós tiramos na janela, tipo lixo. Estas ficaram top. Eu vou-vos mostrar o nosso frigorífico. Aí eu não sei por estas portas eu tenho. Tcharam! Eu vou ter o meu Tinder Bueno, porque eu sou dessas. Que és a mãe? She doesn't want it. I want it. Eu dormi tão bem. Gosto tão bem. São nove e um quarto neste momento e chegou na maior parte do hotel a lúfia do pequeno almoço. Acho que nós tirámos um bocado mais. E agora vamos tomar o que é almoço e estamos sempre sentadas na aula de entrada. O YouTube é cheia. Eu comi. Eu comi dois braçados. Dois sumos naturais de laranja. Um pão. E uma panqueca. A mãe. Malta eu voltei para a cama. Além a vista. A mãe vai agora à piscina. Eu não vou. Porque primeiro. Estou cheia de sono. Acho que é tipo. Do tanto que eu comi. Dá uma moleza. E porque também. Estou com o período. Então tipo. Não consigo. Do mate. Mas a mãe vai aproveitar. Tchau! Eu não sei se vocês me conseguem ouvir. A mãe tomou banho agora. Vou tomar banho enquanto está na casa. Eu sou do Timor. Para tomar banho ao final do dia. Eu cheguei cá. Com tipo. Com 10 rolos dentro da camera. Saí com um. Nós tirámos 9 fotos. É ué caro o rolo. Vamos nos despedir desta vista. Uma última vez. Bye bye room. Chau chau. Curtigo. Tchau. Nós vamos agora. Para o centro comercial. Estação Viana. Conhecer. A mãe já trabalhou numa das lojas lá. Ela diz que é bem pequeno. Mas pelas fotos. Juro que não parece. Parece que é grande. So useless. Tchau. Tchau. Eau. É do meu cabelo, está do meu cabelo. Compramos este pinzinho. Agora me vou viciada em dizer very nice para todos, já reparaste? Very nice, very nice, então já vamos embora, esta é a nossa despedida aqui de Viana. Meu Deus! Eu e a mãe estamos cheias de sono. Estou aqui no carro e não quero adormecer porque quero chegar a casa e quero ter dormida também para não perder o sono. Maia deve estar cheia de saudades nossas, a Maia... Tentinha. Será que ela pensa tipo... Fora. Fora embora, tipo... São Paulo em cima. Ellos son todos os caos! São Paulo em cima. Tudo bom. Vincere depois! Dعم!